Eu já lavei o meu carro Até o soma e a gata me liga, mas tá bem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar o Gustavo Lima e você Gustavo Lima Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o chão Que hoje vai rolar Gata menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol ganhar Gata menina, mas tá sem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar o chê-chê-lul, chê-lul, 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 chê-lul Gustavo Lima, e você Gata me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, até o sol raiar Gata me liga, mais tarde tem balada Tem Gustavo Lima, até de madrugada Dançar, rolar, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar Vou querer te pegar E depois namorar, curtição Que hoje vai rolar Gata me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, até o sol raiar Gata me liga, mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, rolar, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima Que gostou, joga a mão pra cima e balança Uh!